32, requerimento 32 de autoria de Jean Daniel dos Santos Pirola. Com a palavra, o governador Alessandro Simas, por até 5 minutos, que não é o autor do bom. Sr. Presidente, eu vou ser breve também, até porque já discutimos isso, mas não poderíamos deixar de mencionar aqui, né? Como foi falado a nota, eu gostaria de ler na íntegra a nota da Secretaria de Infraestrutura, que o antigo de infra, hoje é CIE, né? A Secretaria de Estado da Infraestrutura irá rescindir o contrato com o consórcio SC486, formado pelas empresas Triunfo Compasa, responsável pela execução da obra de duplicação da rodovia Antônio Raia SC486, que liga Brusca e Itajaí. O encerramento do contrato será necessário, pois o consórcio enfrenta algumas dificuldades para finalizar a obra e, desta maneira, não entrega. Desta maneira, não conseguiria cumprir o prazo de entrega. Assim, informa que está tomando todas as medidas para que a obra seja retomada e finalizada o quanto antes. Então, como foi colocado pelo vereador Jean muito bem, nós precisamos, sim, de uma resposta urgente da Secretaria e do secretário do que vai ser feito. Se a rescisão do contrato será feita imediatamente, se o governo do Estado, através da Secretaria, irá executar a obra imediatamente, a situação das interseções e da ligação com a rodovia Antônio Raio tem que ser definida, porque não adianta fazer a obra pela metade e aí, como falou Jean, depende daqui a pouco, doutor Celso, lá na frente, ah, vamos acabar lá, mas vamos entregar para a iniciativa privada. Então, acho que isso é importante a gente discutir, tratar e vamos sim ter que tomar uma posição. Aqui, até, tantas e tantas discussões, eu vi hoje, está aqui, pessoas da comunidade, o seu Luiz Dognini está aí, o seu Carlos Dognini, que briga tanto lá pelo bairro Limoeiro, falou, no domingo já fui almoçar lá na Chácara do Didi e quando passei ali na frente da padaria Sodepan, tive que parar o carro, parar, Marcos, na estrada, para poder continuar o trajeto. Do buraco que tinha ali, uma vergonha, uma situação daquela, e, além de tudo, se você não estiver muito atento, né, eu indo a Itajaí na semana passada, à noite, fui atrás de dois veículos, na subida ali, quase chegando lá no trevo de Itajaí, doutor Celso, naquele elevado, eu fui à direita, eu fui à direita, e, quando eu vi que eu estava indo para o lado errado, eu tentei trazer, não deu mais, e aí tive que fazer todo um contorno, é, infelizmente, é uma vergonha uma situação desse tipo, né, a nossa rodovia está dessa forma, mas eu tenho certeza que nós temos, sim, que cobrar, né, alguma posição do antigo DINFRA, hoje Secretaria de Estado da Infraestrutura, para que a gente possa agilizar isso o mais rápido possível. Obrigado, Sr. Presidente. Continua em discussão, convite ao Presidente, para comparecer, aqui na Câmara, do DINFRA, com a palavra o vereador André Rezinha, por até cinco minutos. Boa noite, Presidente. Primeiro, parabenizar o vereador Simas, em outras oportunidades, nós também requeremos, nesse sentido, na questão da rodovia Antônio Raio, né, e é importante, né, o requerimento do vereador Jean, desculpa, né, é importante, né, o responsável do DINFRA vir até aqui, se não vira o cabeça, mas vira o, alguém tem que trazer alguma explicação, porque nós entendemos que mudou o governo, tem essa questão de tramitação, mas a nossa região está sendo muito prejudicada, e principalmente os turistas e os moradores daquela região, né, que correm aí, cortam a cidade de Brusque para Itajaí. Enfim, nós aqui, moradores aqui das cidades vizinhas de Brusque, já é um trabalho nós atravessar a nossa rodovia hoje. À noite, ela praticamente é impraticável. É uma vergonha, essa nossa rodovia, sinalização, é um perigo total, e eu não sei, sinceramente, como é que uma pessoa de outra região consegue chegar em Brusque na parte da noite, porque não tem cabimento nenhum, essa sinalização da nossa rodovia, e o governo atual, que eu votei nele, inclusive, no comandante Moisés, nós respeitamos, nós sabemos também que tem toda essa tramitação de mudança de comissionado, de secretariado, só que nós precisamos de uma definição, nós precisamos de uma definição e a volta urgente nessa questão da continuidade da obra e, principalmente, finalizar. É uma obra que nós batemos palma, foi muito importante, não só para Brusque, que já, enfim, foi importante para Santa Catarina, mas nós temos que finalizar ela, tem dinheiro público na jogada, eu acho que tem um começo, meio, fim. E, infelizmente, o fim está muito longe de acabar, pelo que nós estamos vendo. Então, nós temos que vir realmente aqui, nós somos vereadores, nós somos defensores da nossa cidade, da nossa sociedade, e nós temos por obrigação trazer o grito, requerer, como fez o vereador Jean, e nós, outros vereadores, enfim, não só os vereadores, eu acho que as entidades representativas, o próprio Poder Municipal, nós temos que vir aqui para a mídia, para a Câmara Municipal, e buscar uma solução. E esse requerimento de trazer o responsável pelo DINFRA a dar uma posição para a nossa cidade, realmente, ela é muito importante, porque ele vai ter que explicar o inexplicável, porque eles têm que vir aqui e dar os finalmentes para essa rodovia. Hoje nós temos até o projeto já da rodovia Silveira, mas primeiro nós precisamos finalizar uma coisa que já está há anos. Eu volto a frisar que ninguém está apontando o dedo para ninguém, nós sabemos que teve essa mudança de governo, nós sabemos respeitar, mas a comunidade, a nossa cidade, as cidades vizinhas, os turistas, os moradores daquela localidade, realmente não merecem esse absurdo que nós estamos passando aqui na nossa cidade. Realmente é uma vergonha, e nós precisamos que o governo do Estado faça algo com muita urgência, para que no futuro muito próximo não possa acontecer ainda mais tragédia aqui no nosso município. Era isso, presidente. Muito obrigado. Com a palavra o autor do requerimento, o vereador Jean Daniel dos Santos Pirola. Senhor presidente, já cumprimentei os demais vereadores, e quero saudar aqui o meu amigo Dognini, que está aqui presente na sessão. E, Dognini, eu queria que tu estivesse nesse microfone, nesse momento, falando o que vocês sofrem lá, o que eu acompanhei com vocês lá quando nós fizemos aquela vistoria, porque não é só a duplicação. É todo o serviço que tem ainda que acabar. Água, escoamento da água pluvial lá, que é uma vergonha para os moradores daquela localidade. Qualquer chuva coloca barro dentro da casa das pessoas, sabe? Teve um local que nós fomos fazer uma vistoria, fomos lá fazer uma verificação, que a água escorre do asfalto, comeu o terreno do cidadão todo lá, entupiu o valo, e ainda queria culpar o vizinho. E nós sabendo que, depois que passou a duplicação, é que acabou trazendo aquele prejuízo. Inclusive a iluminação pública que tinha lá, os postes, que eram bem iluminados daquele local, retiraram os postes e agora não pode mais colocar os postes lá. A Celesc disse que não pode mais colocar, nós fizemos um requerimento lá, e disse que... É, as faixas, tudo, né? E assim, até, até, Dognini, eu discordei, eu não quis falar naquele momento do Dr. Lima sobre as faixas elevadas. Eu sou contra muita faixa elevada. Mas ali naquele local, se não tiver aquilo ali, já tinha morrido muita gente. Porque a velocidade que os carros vêm ali naquelas curvas, com essa duplicação, e eles chegam ali, eles vêm para uma pista única, se não tivesse aquelas faixas elevadas ali, talvez os acidentes seriam triplicados naquele pedaço. Mas o nosso requerimento, seu presidente, para a vinda do secretário de infraestrutura do Estado, para explicar definitivamente o que eles vão fazer com a rodovia, é justamente nesse sentido que a gente vem discutindo hoje aqui. Se vão quebrar o contrato com o consórcio, quem vai assumir? Quando vai assumir? O que vai fazer? Nós não podemos mais ficar naquela expectativa, como disse o André aqui, a mudança de governo, o governo que entra não vai dar continuidade no governo anterior. O governo anterior vai deixar tudo errado para o governo que vai vir. Não podemos mais pensar dessa forma. É aquilo que a gente já bateu nessa tecla aqui. Se a Beira Rio tivesse dado continuidade lá, na época que iniciou, talvez hoje os dois lados do Rio estariam construídos até Itajaí e até Dom Joaquim. Talvez. Mas quantos prefeitos passaram e não deram as continuidades necessárias que eram para ter sido feitas aquelas obras? Então, nós cobramos a duplicação da rodovia Antônio Raio desde que eu vim morar em Brusque, em 1995. Eu lembro que tinha reivindicação dessa duplicação. Então, agora que ela saiu do papel, que ela está sendo executada, e eu digo, os trechos que foram executados foram obras de qualidade. Nós não podemos aqui nos queixar do material que foi empregado. Agora que deixaram desleixada a rodovia, nesse momento deixaram. Ora, você passou a entrada do limoeiro quando começa a duplicação que vem aquela mureta. Quantos quilômetros para frente eu tenho que andar para poder fazer um retorno? Dognini, quantos quilômetros lá? Dá uns dois e meio, três, dá mais, né? Cinco, vai até lá nos... Como é o nome daquele local lá? Na entrada do Campeche. Então, olha só o absurdo. Eu tenho que andar dez quilômetros para fazer um retorno à rodovia. Por quê? Porque não pensaram. Não pensaram nas pessoas que moram ali. Pensaram apenas o quê? Baratear a obra. Essa foi a primeira pensamento. Porque se não fosse dessa forma, a entrada do limoeiro e a entrada do mineral deveria ter duas... dois viadutos. Deveria ter. Deveria ter. Porque a quantidade de caminhão hoje que atravessa aquela rodovia ali é grande demais. E eles vão fazer ali um trevo. E o caminhão vai ter que atravessar quatro faixas para acessar da rua Itajaí para mineral. e ali tem carga de cimento, muita carga de tecido, malha e afins, mas principalmente carga de cimento que nós temos empresa de cimento lá dentro da mineral. Então, esses caminhões, senhor presidente, não são caminhões de 500 quilos ou uma tonelada. É caminhão de 25, 30 toneladas que até ele parar e arrancar, um carro está a um quilômetro e meio e ele já chegou nele. Então, olha o risco que estão colocando. Por quê? Porque não foi planejada. Quando nós fomos, e aí eu me coloco lá junto com a comunidade do Limoeiro, quando nós fomos estados para estar lá junto discutindo o projeto, o projeto já tinha passado no BIRD e nós não podemos mais, não tivemos mais a condição de dar nenhuma, nenhum tipo de modificação. Veio o prefeito Morastoni lá de Itajaí, para Brusque, tivemos lá junto com o prefeito. E nós damos lá as nossas opiniões e o que nós escutamos de infra? Não podemos mais mexer no contrato porque é um contrato internacional e não podemos mais fazer nada. Ou seja, nós vamos ter que engolir a seco o que está ali e principalmente da forma como está agora sem o término da obra passando por buraco que é uma vergonha ali no Limoeiro o que fizeram e o que deixaram e não tem ninguém lá para arrumar. E o município de Brusque não pode ir lá arrumar porque ali é uma área estadual e não adianta cobrar do prefeito de Brusque e do prefeito de Itajaí porque eles não podem fazer, não podem botar uma pá de asfalto lá e o governo do Estado largou de mão aquilo lá e nós vamos sofrer por um longo tempo, Dognini, por um longo tempo pela falta do Estado que deveria ter terminado a sobra. Conceda a parte, vereador. Doutor Lima. Obrigado. Quando eu coloquei com relação às passarelas, às passagens elevadas, foi no sentido que eu tenho quase certeza como teve no projeto de duplicação daqui para Blumenau, que existiam diversas passarelas elevadas e que foram substituídas pelo custo delas e hoje está faltando dinheiro para terminar, vai ser trocado a empresa ou vai ser feito algum aditivo e para onde foi o dinheiro das passarelas que deixaram de ser feitas onde acharam uma solução bem simples e bem barata que não atende nem a quem está a pé e nem quem está de carro. É bem isso aí. Ali no Limoeiro, por exemplo, já era para a passarela estar construída. Ali na perda Sodeplan, já era para estar construída. Antes de liberar o trânsito em pista dupla ali já tinha a passarela que está pronta. Porque quantas pessoas atravessam ali? Diariamente. Diariamente. Então, senhor presidente, eu espero que realmente a casa possa encaminhar essa manifestação para o secretário de Infraestrutura do Estado de Santa Catarina. e que possa estender o convite para ele participar aqui de uma sessão ordinária ou que ele venha a qualquer momento para que a gente possa recebê-lo aqui na casa e que ele possa dar as devidas explicações. O que nós não podemos aceitar é o governo do Estado emitir uma nota como emitiram hoje e a gente acabou fazendo o requerimento anterior, não sabíamos dessa nota, mas emitindo uma nota dizendo que estão cancelando o contrato de consórcio e mais nada. e nenhuma informação a mais. A única informação que tivemos é que vão terminar com recurso próprio. Mas que recurso próprio? Qual? De onde? De que forma? Quando vão colocar no orçamento? Porque no orçamento desse ano não tem. Vão fazer a suplementação que a gente faz aqui? Não vão. Eles vão jogar para o orçamento do ano que vem. Sabe? E do ano que vem vamos jogar para o outro ano. e quem vai pagar o Pato somos nós. Porque é diferente, né, Paulinho, do que a gente faz aqui. Aqui tem uma rua aqui em Brusque. Nós vamos lá e cobramos e vem surtindo efeito que a Prefeitura vem consertando os problemas. Mas e na rodovia? Nós vamos pedir para o Estado de Santa Gadarina? Nós não temos nem deputado aqui para pedir isso para nós. Quem dera nós, vereadores, pedir diretamente para o Governo do Estado. Não vão atender nunca. Então, Sr. Presidente, seria essa a reivindicação e quero dar parabéns aos vereadores que aqui passaram que também têm esse mesmo pensamento. Dognini, continua com essa luta lá no bairro que ela não pode cessar. Porque se os moradores lá se entregarem, aí mesmo é que morre o assunto. Porque nós temos que estar de mão dada com o Itajaí. Itajaí também tem que assumir essa responsabilidade junto com o Brusque. Obrigado, Sr. Presidente. Continuem a discussão. O convite é o Presidente de Enfra. em votação. Com a palavra o vereador Dutra, ele pediu e depois fez assim, né? Aí não quer mais. Assim, com a palavra o vereador Claudio Emílio Duarte por até cinco minutos. Sr. Presidente, Srs. Vereadores, Sra. Vereadora, vou até tomar uma aguinha aqui para não chamar mais de jaguara. Espera aí. Sr. Presidente, aquela obra, a obra que se arrasta, é uma obra que o início, a gente, vamos falar aqui como é que se diz a real situação. O início dela, essa obra foi feita um projeto e o dinheiro vem integral do governo federal. Ponto. E se tem alguma coisa que deveria ser feito, não é nem a... Ah, que nós não temos representação política. Não, não era agora. Era representação política na época. Por quê? Porque na época foi feito o projeto. aí, o que que se aconteceu? Ao decorrer da obra, aí nós tinha representação política, aí nós tinha, o que que acontecia? Vinha um, ah, tem que cortar aqui e botar uma tubulação. Olha que projeto bem feito. Aí vem outro, aqui tem que diminuir, fazer uma faixa e fazer um penduricalho aqui. Aí vinha outro, lá no Campeste, não, vou fazer uma alça aqui, que na verdade, lá para mim, era uma praça para cobrar pedágio, né, porque a empresa é... é... se prontificou na época que era a Triunfo, que é uma empresa que administra várias praças de pedágio espalhada pelo nosso país. Então, se o governo aceitasse, que eu acho que foi até vias de justiça, aceitasse, devolveu o dinheiro, eles recebiam a obra como pedágio. Que isso muito foi vinculado e até o governo na época quando estava descobrindo as Américas, ah, quer dizer, descobrindo o Brusque, ele até questionou essa questão e daí o que que aconteceu no meu ponto de vista? Gente, simplesmente o que aconteceu? ele... é... o que acabou? O dinheiro que foi na época para a empresa, para aquele consórcio, ele executou e agora aqueles penduricados que foram pedindo no meio da obra, ele está querendo um aditivo. Pronto. Agora, vi o governo preocupado em questionar a empresa para acabar a obra, é só se o cara for descontrolado, é claro que ele não vai querer, porque o que era do custo da obra, ele já recebeu, o que ele está pedindo é aditivo, entendeu? E outra coisa, Itajaí está preocupado com o Brusque, Itajaí já engoliu o Brusque já faz muito tempo, a região está passando, faz muito tempo, gente. E não pensa que a preocupação é de outro município com nós, a preocupação é que se afunile mesmo e que daqui a pouco se reduz mais ainda e faça um lugar onde só passa um carro ou um Fusca. Ah, é lógico. E outra coisa, se o governo for atrás, se não der o aditivo para a empresa, bom, aí eu não sei se o que eu vou dizer, mas é impossível, vamos conversar uma conversa franca, a verdade é essa e eu não tenho problema de estar aqui falando, não tenho problema nenhum. Se não der o aditivo ele não vai acabar. No meio da obra, o Planalto, até o Dognini, a preocupação, quantas vezes eles fizeram questionamentos, até mesmo no andamento da obra o que era para eles ter mudado no projeto e não teve a preocupação na época de se mudar no projeto. Era depois, nós vamos fazer, vamos cortar e vamos fazer. E agora deu o problema. Então, na época, nós tínhamos sim representação política. Inclusive, essa situação chegou onde chegou, porque se foi se empurrar, porque era barriga. e agora nós estamos passando essa situação aqui. E a empresa, a empresa, é lógico, vai ter que mandar embora. Vocês acham que ela vai pegar e vai fazer de bom, vai acabar a obra? Meu amigo, isso ali, o aditivo que eles querem para finalizar a obra é muito grande. É muito grande. E está já aí quem está preocupado? Quem é aquele que está preocupado? Pelo amor de Deus, eu estou preocupado e a nada. Se nós aqui em Brusque, prefeito, câmara de vereadores não se preocupar, eles muito menos. Continua em discussão. Em votação, requerimento número 32. Aprovado por unanimidade dos preços.